Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui com mais uma grande novidade, mais um produto que tanto vocês me pediram. E finalmente chegou o dia, a gente vai fazer o unboxing, primeiras impressões da caixa de som Philips para speaker Tanks 100. Está aí mais uma caixa de som portátil e que parece ter qualidade, assim como a sua irmã, a Tanks 200, que passou aqui no canal recentemente. Então, bora lá fazer o unboxing, primeiras impressões, bora ver o que vem dentro da embalagem, fazer a demonstração de áudio e falar suas principais características. Bom pessoal, e está aí uma caixa de som que fez muito sucesso aqui no canal, que é a Tanks 200. Um excelente custo-benefício para quem procura qualidade sonora, graves e subgraves incríveis. E tudo isso por um preço bem atrativo. Essa daqui também tem um preço bem legal, que você consegue encontrar lá no mercado aí na faixa de R$ 700, R$ 599, vai depender muito da loja e também da data que você está assistindo esse vídeo. E essa daqui foi a pedido de alguns inscritos. Aproveitando a brecha, se você tem algum modelo de caixa de som, tanto da Philips ou qualquer outro aí que você quer que eu faça análise, e eu não fiz ainda, já se passaram várias, né? A meta é fazer análise de todos os modelos. Um dia eu chego lá. Então, se você quer que eu faça análise de algum modelo aí que eu não fiz ainda, deixe aí abaixo nos comentários. Estou anotando tudo bem direitinho no meu caderno, e assim que eu tenho a oportunidade, eu trago aqui para vocês. Só peço um pouquinho de paciência, beleza? E quero pedir também uma força, né? Óbvio, de deixar o like no vídeo, pois contribui demais para o engajamento. Compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever. É totalmente de graça e ajuda muito no crescimento do canal. Me serve como incentivo também, né? Para sempre trazer novidades para vocês aí em primeiríssima mão. Sendo assim, bora lá falar aí as principais características deste modelo. Esta caixa de som, galera, a Philips Party Speaker é 1000 séries. E ela é também conhecida como aqui, ó, a Tank 100 barra 78. A Tank 100 mais conhecida aí, né? É uma caixa de som que tem Big Bold Bass, graves incríveis. Ela tem aí, ó, iluminações, função karaokê. Aqui na parte de na lateral tem a logo da Philips. E aqui na parte de trás tem aí praticamente as principais características. Sendo ela luzes de LED, graves incríveis, Bluetooth. Tem a bateria com duração de 14 horas. Olha só, a bateria surpreende. Bateria recarregável. E tendo aí duas entradas P10. Para você utilizar tanto microfone ou instrumentos musicais. Ah, nessa outra lateral aqui, ó, tem outras informações. Sendo ela, essa caixa de som, segundo a Philips, tem 40 watts de potência RMS. Tem aqui entrada P2 para utilizar cabo auxiliar. Garantia de 12 meses, segundo a Philips dá em seus produtos. E é praticamente, é isso, né? As principais características dela. Bora tirar já da embalagem que eu estou curioso e eu quero conhecer este modelo. Caso você goste, o link para a compra estará na descrição. E também o outro modelo que eu falei para vocês aí. Todos os outros modelos da marca Philips que eu fiz análise, vai estar tudo bem separadinho abaixo. Bom, assim como a outra que eu fiz análise, a Tanks 200, vem aí com essa proteção dessa mesma forma, muito bem protegida. Aqui já se encontra a caixa de som. Uai, está faltando mais alguma coisa. Ou está aqui dentro, será que está aqui ou está aqui no fundo? Ah, está no fundo, está no fundo. Eu até sumi aí, galera. Aqui, está o cabo de recarregamento da bateria, muito bem. O cabo de energia. E aqui está o manual do usuário. Vamos jogando ali de lado e vamos passar para a principal aqui da atração, né? Que é a caixa de som, tá? De cabeça para baixo. Deixa eu já começar a tirar ela aqui. Muito bem. E está aí a Tanks 100 da Philips. Olha, bonitinha. Assim como a sua irmã, a Tanks 200. Um acabamento bem legalzinho. Proteção em... Proteção não, construção em madeira, né? Nas laterais. Isso faz ter uma melhor acústica, uma melhor qualidade sonora, né? Olha só que legal. Aqui na parte de trás, temos a empunhadura onde você coloca a mão para ajudar no transporte. Entrada para energia. Show de bola. Homologação pela Anatel. Na parte da frente, proteção metálica, juntamente com o falante, os dutos de ar. E aqui acima, os tweeters. Show de bola. São dois. E aqui tem tipo como se fosse uma proteçãozinha assim no meio, mas só que lá na parte de dentro é onde saem as luzes, né? As luzes RGB da caixa de som. E aqui ainda continua com esse adesivo falando as principais características que eu falei para vocês. Já aqui na parte de cima, temos, olha lá, a marca Philips, o local aqui onde você pode colocar o seu smartphone ou tablet, os seus botões de comando. E pelo que eu estou vendo aí, são as mesmas funcionalidades que se encontra aí na Tanks 200. Olha lá, botão play, pause, avançar, retroceder, reforço de grave. Dá aqui para acompanhar a porcentagem da bateria, controle de luzes, controle aí dos instrumentos musicais, P10, galera, e são três entradas P10. Eu tinha falado que eram duas, mas são três. Sendo duas dedicadas para microfone e uma dedicada para instrumento musical. Digamos ali que uma guitarra, um violão. Tem entrada e saída de áudio também no tipo auxiliar. Olha só que show de bola. Entrada para pendrive. É uma caixinha de som bem completinha mesmo. A única coisa aqui que eu já estou sentindo falta e eu sei que ela não deve ter, assim como a sua irmã, é a função TWS que a Philips mancou aí, né? Poderia ter a função TWS, principalmente para quem tem a Tanks 200. Se fosse comprar uma Tanks 100 aí, poderia conectar uma com a outra, mas já dá para ver aqui que ela não tem a função TWS. Já fica o meu puxãozinho de orelha. Se caso eles lançar ou quiser acrescentar essa função, está aí, né? Mas, galera, sinceramente, ela deve entregar uma boa qualidade sonora, assim como a Tanks 200, e não tira o seu brilho. Aqui abaixo temos, olha só, os pezinhos emborrachados, emborracha mesmo, para ajudar ela na fixação pela superfície. Então, bora ligar? Vamos ver aí. Ligou? Será que está com um pouquinho de bateria? Ainda não ligou. Não ligou. Mais uma tentativa. É, galera, não ligou. Ela deve estar totalmente descarregada. Então, eu vou ter que esperar um pouquinho. Vou colocar ela para carregar ali e já volto com a demonstração de áudio. Muito bem, pessoal. Eu coloquei ela na tomada. Bora ligar. Ligou. Agora vai. Lembrando que, quem quiser utilizar ela na tomada, tem como. Até porque, se conectar ela na tomada, a potência dela aumenta mais um pouco. E está aí o efeito sonoro tradicional aí da caixa de som da Philips, né? Bacaninha. Luzes de LED piscando ali no subwoofer. Show de bola. Está carregando e, ao mesmo tempo, pode tocar. Então, bora fazer a demonstração de áudio? Se você quiser fazer uma melhor análise e ter uma melhor percepção, recomendo que utilize fones de ouvido. Vamos fazer a busca aqui do Bluetooth. Enquanto isso, já pega os seus fones. Muito bem. Já apareceu aqui, ó. Philips Tanks, lá embaixo. Vamos conectar. Muito bem, conectou. Super rápido. Então, vai estar aqui, ó. Em 70% do volume. Essa aqui promete. Olha o subgrave, cara. Nossa senhora. É boa. É boa. Caramba. Caramba. Os graves são incríveis. E que grave gostoso, cara. É um grave super aveludado. Trocão de música. Sensacional. Agora, calma, 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 pois por esses dias eu tenho de fazer a análise completa desse modelo, vou fazer todos os meus testes aí, inclusive de bateria, para ver se vai chegar a duração de 14 horas. Eu já sei praticamente todas as suas funcionalidades, mas é sempre bom checar o manual, fazer todos os testes, inclusive de qualidade sonora. Vou utilizar aí praticamente todos os estilos de música para poder avaliar se vai atender bem, se vai continuar aí com essa qualidade bacana que ela tem, que também é praticamente certeza que ela vai continuar, pois já conheço a sua irmã maior. Continua aí, galera, com a mesma, digamos aí, com os mesmos graves, subgrave, agudo. Ela só está, digamos ali, partida no meio, pois ali na Tanques 200 tem outro subwoofer, mas os dois tweeters continuam da mesma forma. Ela só reduziu o tamanho, tirou o subwoofer e continua aí com mais portabilidade, digamos assim. E eu também sei que você vai me pedir o comparativo com a caixa de som JBL em Core. E pense numa briga boa que vai dar essas duas caixas de som que tem graves incríveis. Antes mesmo de vocês pedirem aí, ó, já vou pedir só um pouquinho de paciência, pois primeiro tem de fazer a análise completa. Depois que eu fizer a análise completa, a gente parte aí para o comparativo, tanto com essa daqui, da JBL, quanto com qualquer outro modelo que você quiser que eu faça o comparativo, beleza? Só te peço um pouquinho de paciência. Sendo assim, dado o recado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora por esses dias eu vou fazer os testes com ela. Os outros modelos da Philips que eu fiz análise vai estar aqui abaixo. Deixe o seu like, se caso você quiser assistir os vídeos aí só, você conferir. Link para compra também vai estar na descrição. Só você abraçar a sua, eu recomendo desde o unboxing, primeiras impressões, beleza galera? É um excelente custo-benefício. Então é isso, compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para você receber, e ativando o sininho, para você receber os próximos vídeos aqui sempre de novidades, produtos com bom custo-benefício, comparativos dos tops aqui sempre tem, e vai rolar vários comparativos com ela, e vai vir aí com esse outro modelo aí da JBL. Enfim, é muita coisa boa que tem no canal, e é vídeo novo todos os dias, dá essa força e me serve como incentivo, beleza? E te convido a seguir o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Lá sempre dão um feedback dos próximos produtos e dos próximos vídeos que estão por vir aí no canal. Obrigado por ter ficado até agora, um forte abraço e até a próxima!